Destaque Empresário 2017 Há 25 anos, André Esquinazi vem prestando relevantes serviços ao município de Maracanãú. Empresário do setor de transporte coletivo do estado do Ceará, funde sua história com o desenvolvimento do município. Atualmente, é sócio da empresa Aviação Metropolitana, operando em nossa cidade. Destacou-se por estender sua ação além do setor de transporte de passageiros, participando ativamente do cotidiano econômico, social e cultural. André Esquinazi é agraciado com o troféu Destaque Empresário 2017. Com muita alegria que recebeu o prêmio de Destaque Empresarial de 2017 pela TV Maracanã. E queria dizer que é uma honra para mim, como filho de Maracanãú, cidadão maracanauense, e o reconhecimento pela sociedade, pelos internautas também, que me concederam essa honraria. Eu fico muito agradecido em saber que o trabalho desenvolvido para essa cidade, para essa região, trabalho tão delicado de mobilidade urbana, que envolve tanta gente todo dia, a gente tem sido reconhecido pela população. Então, eu queria deixar aqui meus agradecimentos. Primeiro a todos os funcionários que compõem essa empresa, que sem eles esse prêmio não viria. E a minha família e a todos, em geral, me acompanhando durante essa trajetória aqui da autoviação metropolitana. Então, eu queria deixar aqui meu agradecimento aos outros homenageados também, que estão habiletando essa festa. E dizer para eles que eles devem estar tão emocionados quanto eu, com o tamanho honraria da sociedade maracanauense. Obrigado.